Opa, fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcos e trazendo hoje pra vocês aqui mais um gameplay de Battlefield V Dessa vez um gameplay de Sniper, que é uma classe que eu literalmente não costumo jogar Aliás, eu quase não joguei no Battlefield V Eu comecei há 3 dias atrás a jogar mesmo de Sniper E cara, eu peguei uma partida séria muito, mas muito agitada Muito corrida, foi assim, frenético do começo ao fim Lá em Rotterdam, Operações Não é o modo que eu costumo jogar muito, mas essa gameplay ficou muito legal Então, é por isso que eu tô postando, tá? Eu também tô gravando esse vídeo aqui com minha nova webcam Espero que esteja na qualidade legal, gostaria de ter um feedback de vocês Tanto aqui, tanto lá no gameplay Então, me digam aí se tá bacana a questão de qualidade, tá? Pelo que eu vi aqui, assim, olhando aqui no monitor Eu vi que tá muito melhor do que a minha antiga, né? Mas, sem mais delongas, bora lá! Nossa, até me inclinei pro lado aqui, achando que se me inclinasse pro lado, inclinava o jogador junto Ai, Marcos, não tô vendo nada, hein? Nossa, cada cara... Eu ia tentar salvar o amigo atrás, mas... Eu tava numa situação complicada, né? A galera tá rindo pelo... Pelo nado sincronizado, vambora Cabecinha... Nossa mãe, muita gente Nossa, tem mais um Nossa, Marcos Mais um na cabeça... Caramba, só na cabeça também Mais um na cabeça... Nossa, mãe, quanta gente tem isso aqui Tem muita gente, cara Tinha gente lá, tem gente lá, tem gente do outro Que mole, galera Não vire e passar, velho Se o cara me salvar aqui, tá bom É, mas também... Olha o local que eu morri, né? Implica pra todo mundo me salvar, né? É até difícil Não, tem nem... Não sei se tem como o cara me salvar Não tem Cadê ele? Tá pertinho aqui de mim, mano Não tem como ele me salvar, cara Senão ele morre Não venhamos Acho que dá, mas eu vou voltar praquele outro lado lá Que eu gostei do outro lado Do outro lado é... Tá, tá do jeitinho que eu gosto Morreu o cara que tava lá, ó Morreu, galera Ok, inimigo... Juro que eu achei que fosse inimigo Ó, ali vai aparecer Pode ser que apareça Opa, cara De onde pode vir? É, galera Não tô achando, cara Não tô achando Acho que não tem ninguém aqui, não Pelo menos eu não tô vendo Olha só Tinha... Ali dentro Não foi na cabeça Podia jurar que ia na cabeça Ah, lá foi Tô sejimado só com aquele canto ali, ó Vou morrer de novo pra lá Olha só que mira ruim, Marcos Ah, que mira ruim Nossa, mãe Que mira péssima que eu tô agora Também tão bem longe agora, né? Bem longe Ufa, foi na cabeça Como assim foi na cabeça? Tô achando toda hora que... Vai, vai, vai na cabeça Que não vai Acertei dois, né? Três! Acho que acertei três agora Cantinho, tá no cantinho Cabeça Uh, mas esse cantinho aqui de sniper tá bom, hein, galera Não tá nada mal, cara Nada mal mesmo Eu acho que não tem gente deitada ainda A cabeça Nossa, mãe Acertei mais de um ali Acabou a munição, galera Joga a granada Eu tenho a granada para vocês Caraca, não é que eu acertei? Cagada só uma vez, Marcos Chega, cara Chega Uh, também eu tiro umas costas aqui Voltar, recuar, pegar uma munição em vida aqui E a gente volta, cara Cara, que cagada Foi cagada, galera Nossa, mãe Eu tô muito cagada agora Deixa eu Pegar minha sniper aqui, né Aqui Depois que você pega o jeitinho, cara Também pega uma posição boa Porque tem essa, galera Tem muito isso de posição boa É, tipo assim Deixa um localzinho bacana Ó, por exemplo ali Ó, tá vendo? Se você saber a movimentação dos caras Pra você saber por onde Ó lá, peguei Vê ele agachando ali Meio bugado Vê ele agachando Quanto? 24 barra 6, hein Só uma sniper Mas também Esse modo aqui Essa situação aqui A qual eu tô Ela é muito boa pra sniper, né, galera Muito boa Porque, tipo assim É um modo que a galera Tá todo mundo Competindo aqui Pra pegar aquela bandeira Eu vou tentar dar uma saída daqui Pra não ficar muito parada Porque eu também não gosto Pra ficar muito parada Sinceramente mesmo Um tiro dali Um tiro dali Não sei, às vezes Tô dando uns tiros aleatórios Pra ver se eu Se por acaso eu pego alguém Sabe Saquei lá Ui, errei Era pra ser na cabeça, hein Tentei na cabeça E aí, galera Tem 20 munições ainda, hein Bora Vambora Espero que não tenha ninguém aqui em cima Opa, tem Já sei, galera Vamos dar uma passada ali E não ficar esperto Agora passei na cabeça Mas não foi Nossa, foi na cabeça Agora foi na cabeça Nossa Ah, não Marco não morre não, cara Já sacaram que eu tô aqui Já sacaram que tem um sniper aqui E eu tô com pouca vida Esse que é o problema Puxa, tão ruim Isso, cara Eles tão lá só de boa, cara Se eu botar a cara aqui É tão difícil Olha só Lá em cima Tem gente do lado Tem gente do outro Eu sinto que tem mais gente Por aqui Essa parada é achar, né Às vezes Nossa, errei Ih, rapaz Eles vão vir Peguei também Caramba, tem muita gente, galera Tem que ter cuidado com os caras lá em cima, né Sei lá Vai que eles voltam pra lá Ui Fui roxar e quebrei a carta Tá bom, tá bom É, tá difícil catar essa daqui Essa Alpha defender É muito difícil É bem difícil É bem difícil É porque A situação de combate Tipo assim Bem mano a mano, né Fica muito mano a mano Mas é legal Acho legal Porque fica bem insano Assim, fica bem Ó, viu o cara lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Porque Com certeza, ó O cara aqui Vai ter cara ali Galera, ó Viram? Sabia Eu vi no minimapo Alguém O medo é ficar mirando pro lado E aparecer Vou ter que dar recuada Aqui tem que dar recuada Ah, pena Às vezes é necessário dar recuadinha Cara Às vezes não tem pra onde fugir Tipo, aqui morreu todo mundo Se tivesse conseguido recuar Não tem essa Se tivesse conseguido É, retornar um pouquinho É, foi Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido a partida Foi, cara Foi muito corrida, né Foi tão corrida Que vocês viram que eu não dei Nenhum corte, velho Pra não ficar chato e tal Ficou, sério Ficou bem legal Eu gosto de partida assim Eu gosto do game assim, né Muito legal pra você jogar uma partida Em que você não para Momento nenhum E você tá lidando com o inimigo O tempo todo, né Mas de forma geral é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Não esqueçam de comentar aí Deixa um comentário aí E claro Deixa um like aí também Sério Isso ajuda pra caramba o canal Mas é isso aí Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E valeu